A Chibata Sideral é o que eu considero o meu filme mais lapidado, mais complexo de execução. É um filme que me possibilitou falar de vários assuntos que me interessam muito e que fazem parte da nossa cultura popular, entrecortado com muitas referências estéticas que influenciam muito a minha forma de fazer cinema, mas isso tudo em função da narrativa e não nada jogado tentando mostrar isso aqui, olha isso, olha isso. Não, tudo faz parte de um contexto que a história pede nesse universo que transita entre um pé no chão do realismo e o realismo fantástico num mundo onde as pessoas que estão ali no seu teor da comédia não estão fazendo comédia para si em si, estão vivendo o seu mundo que parece ser engraçado aos olhos de quem o assiste. Falar de metalinguagem de cinema é sempre uma linha muito difícil de você encontrar uma forma de comunicar, de ser popular, né? Então, assim, o que é fazer cinema? As pessoas não têm ideia do que é fazer cinema. Como é que eu poderia contar como é que é fazer cinema através de algo fácil de absorver, de assimilar, que pode ser a comédia? Mas como é que eu poderia contar como é fazer um filme desde a primeira linha do roteiro até o ciclo inteiro da exibição sem ficar um papo chato e cabeça? E o Francis Gladys é isso. Através da comédia, a gente entende finalmente o que é que acontece no set, como é que se faz um filme, como é que se constrói e o que às vezes acontece nos bastidores. Quais são as interferências, as intervenções que a gente como realizador sempre tem que costurar uma série de coisas, negociar concessões para poder chegar o mais perto possível do que você quer atingir. Obviamente que alguns filmes você tem uma liberdade plena para fazer, como foi o Senhor e de Dois, A Chibata Siderar, um filme que, embora tenha grandes parceiros, em nenhum momento nenhum chegou e impôs qualquer coisa que fosse, até porque é um mundo tão particular que as pessoas falam como é que eu posso dar opinião num mundo que está na sua cabeça? Eu só consigo ir até o momento que a gente pode assistir um corte e dizer o que é que a gente pode melhorar para ritmo e tudo. e assim foi, mas o coitado Francis Grace não foi assim, no seu primeiro filme ele já tem muitas interferências, né? Então o objetivo principal era para falar desse cinema popular, Mambem, feito no Brasil, que seja do microcosmo ao macrocosmo, seja uma produção de um real, uma produção de 100 milhões de dólares, os problemas vão ser os mesmos, os conflitos vão ser os mesmos, a relação vai ser a mesma e o resultado, cada um dentro do que se propõe das suas condições, vai chegar a algum resultado. Como cada um vai encontrar seu público, aí é o pulo do gato. E o Francis Grace foi muito feliz no pulo do gato dele, ou no pulo da cabra. Desde o Sr. Leeu de 1, que a gente já tinha o prefeito ali tentando tirar proveito de um cinema que chega na cidade, que não foi ele que trouxe, né? Você tinha no Chaolin do Sertão um prefeito que tenta se promover com um lutador, coitado que é o Aloysio Lee, e no 3, a interferência agora é maior. Mas isso faz parte, acho que o papel da arte, é através da comédia dizer o que você quer dizer. A comédia pode dizer tudo, pode falar qualquer coisa, porque ela tem essa isenção. E quando a piada é boa, aí ela cumpre o seu papel, porque em comédia só tem duas coisas, piada boa e piada ruim, ou rio ou não rio. Mas a piada, quando é boa, ela transcende, cumpre o seu papel e pode muito bem ajudar até a entender as distorções que a gente tem vivido nos últimos meses. Uma coisa que o filme fala politicamente, que é importante as pessoas entenderem nesse aspecto, é que o filme está em 1980, numa política de interior do Ceará, que ela chega a ser violenta, que ela é visceral, que ela é agressiva, que as pessoas são muito fanáticas, apaixonadas, não digo nem partidárias, mas tem um olhar quase futebolístico das suas paixões por políticos especificamente. E as pessoas vivem próximas na cidade, são coladas. Então essa rixa está no vizinho, está no cara da frente da rua, eu venho no interior, meu pai foi político interior, e eu sei rigorosamente como é que funciona isso. É tudo muito over a intensidade das pessoas quando lidam com o assunto, que beira mesmo a divisão de torcidas. E quando a gente traz para o mundo atual, como é que isso dialoga, esse micro-universo de 1980, dialoga com o presente? O que acontece no presente é que toda essa rivalidade, toda essa rixa que existia no interior, que ainda existe, mas que era muito mais pulsante em outras épocas, na época do colonialismo principalmente, por causa da internet, isso aqui virou um macro-universo. Então as pessoas brigam por internet com o cara lá do outro lado do mundo, fica se matando para a distância, cumprindo o mesmo papel que o cara faz no interiorzinho, só que xingando o outro para o lado da rua. E isso mostra que, ao meu entender, que a sensação que eu tenho é que a gente regrediu, que a gente, dentro do macro-pensamento continental do país, a gente se comporta hoje como uma pequena cidade do interior do Ceará em 1980. Existe sempre uma incompreensão e hoje, hoje, muito mais, por incrível que pareça, a gente regrediu na forma de compreender qual é o papel do artista. As pessoas acham que o artista é vagabundo. O artista é um cara que trabalha tal qual qualquer outra profissão, faz o seu trabalho como qualquer outra profissão, rala que só, dá certo, às vezes não dá certo, se frustra, às vezes está feliz e tudo, como qualquer outro trabalho na vida. A única diferença é que a arte é um trabalho que é sempre posto ao julgamento. Se eu faço ali uma obturação do dente de alguém como dentista, eu cumpri o meu papel, mas o cara, no outro dia, não vai fazer um relato. Ah, mas eu vi um dentista, não sei, ele não escreve um livro sobre o dentista. Às vezes você faz um filme, um filme vira um livro. O filme recebe suas críticas, o filme tem matérias publicadas, toma uma dimensão muito maior e você acaba estando diante de um espelho, de uma vidraça que as outras profissões normalmente não têm. E dentro dessas distorções, a comédia, a arte tem também o seu papel daqueles momentos ali que o povo do Francisco de Leite, além de estar quebrado, de estar lascado, de estar trincado no meio, ainda acham que o coitado é vagabundo. Mas isso é simplesmente uma forma de você brincar com a arte, né, dentro de uma metalinguagem e falar, tirar piada de você mesmo, você tirar onda com você mesmo. É assim que as pessoas nos veem, é assim que tem essa distorção. E o filme, ele transita muito por essa metalinguagem e por incrível que pareça, ele dialoga com o presente de uma forma muito intensa, embora a gente esteja num recorte da década de 80. Senhor Lid 2, A Chibata Sideral. Se você acha que o Francisco de Leite aprontou na parte 1, meu irmão, na parte 2, pode preparar a titela para ver a exclamação até umas horas. É um filme sensacional, eu posso dizer com toda convicção. É o melhor filme que eu já fiz, é o melhor filme do Edmilson, é o melhor filme de muita gente que fez parte dele. E eu tenho certeza que você vai rir muito, vai se emocionar e vai ver uma produção cearense que não deve nada, nada, nada a Hollywood. Nos vemos no cinema. e vai se emocionar.